O que não dizer em todo jogo vamos ter quatro temas O que não dizer em uma coletiva de imprensa do Neymar Cai, cai, balão, cai, cai, balão, aqui na minha mão Aí, Neymar, essa coletiva mesmo é de imprensa Neymar, tem uma pergunta aqui da Bruna Marquezine Então, Neymar, eu queria falar uma coisa, ô, desculpa, caiu meu microfone Neymar, eu queria fazer uma pergunta só Com licença, Neymar, só queria dizer que saudade do momento em que não tivesse Neymar, a gente ia do salão do Jace, a gente percebeu que teu cabelo tá meio caído Vamos pro próximo termo, e o que não dizer em... O que não dizer em uma lojinha árabe O que não dizer em uma lojinha árabe Samir, essa loja é sua, lojinha Oi querido, tudo bem, eu sei que é só uma camisa, mas você pode me dar um desconto Você pedindo desconto, merda Me dá o bomba ali, só um pouquinho Mas já é no bom poder Moço, eu não entendi essas fitas crepes na menina pulsa Se eu comprar três pés, você libera o quimicru? Gordinho, tem quimiaçado pra você É, quimiafrito É, diferente Pra você Olha a promoção, promoção, que tá bombando hoje O que não dizer numa relojoaria sendo roubada O que não dizer numa relojoaria sendo roubada Isso é a hora pra isso? Você quer roubar meu anel? Tem horas pra dar? Ah, você achou que era uma joia rara A bichogueria Você quer todos os redondos? Você quer roubar o Rolex do Gui? O que não dizer sobre a careca do saber O que não dizer sobre a careca do saber Infelizmente não tem cura Cara, seu tratamento capilar tá funcionando Ah, o homem bomba aqui no caso não funciona Porque ele não tem fio pra fazer contato Aê, esse foi o jogo O que não dizer em...